Se não tem as manhas não entra não, se é a instrução de um profissional Fala galerinha doutor, tudo bem com vocês? E aí galera, tô aqui hoje no meu muda baiana Aí ó, tá o amigo ali passando o aradinho Aí como ficou a muda A muda baiana começou a envelhecer Graças a Deus, agora eu tenho Vai morrer algumas Aqui, essa aqui vai morrer Outra aqui, outra aqui Mas é assim mesmo Prantei metade, demorou chover A muda pegou, mas não vai pegar 100% Eu acredito que essa lavoura aqui Vou ter uma percazinha, porque eu plantei fora da época Já tá o amigo passando o arado Aqui é o abacaxi pérola, o comum Esse aqui é o da minha região mesmo Essa beiradinha aqui Dá até pra ver a diferença muda Aí, essa aqui é outra variedade Essa aqui é a que eu já tenho mesmo Essa aqui, essa aqui é uma linha do Pará É duas linhas, tem duas linhas do Pará aqui Abacaxi do Pará, essas duas aqui é Pará Aqui já é o Baiano Esse aí é o abacaxi diferenciado Essas duas variedades Abacaxi Pará e Baiano É outro nível Olha como tá pegadinha pra cá Graças a Deus, ó Aí Nem parece que a gente pegou um sequeiro brabo Veradinha muda Luxo, luxo, luxo Passando a horadinha aqui onde meio tem um vento de mato Se Deus quiser Tá ficando boa a passada Graças a Deus, ficou boa Eu achei que ia cobrir bastante a muda Tá dando uma levantadinha É Tá podendo cobrir muito a muda Aham É porque não, tá bom Porque você sabe trabalhar Gostei de ver É Bom O Pará muda pegou bem pra caramba a Baiana, rapaz Pegou Tá verdinho aqui, rapaz Pronto tem uma época ruim pra caramba Só a beirada ali em cima tem uma terra mais ruim Que ela não pegou legal não Se eu tivesse visto o preparo Tinha mandado o rapaz criar dia Pelo menos três vezes no morro aí, ó Aí desfia mais, né Aí o sistema aí, ó Muito bom Servição A outra muda que eu fiz isso Olha lá como ficou Tá verdona Parece até que botei adubo nela já Se Deus quiser Daqui um dia a Baiana tá assim também Aqui em cima já tô preparando outra terra Fazer outro prantinho, se Deus quiser Aqui no alto aqui Bora, vamos terminar O amigo Reinaldo pediu pra você passar na dele também Reinaldo Naquela Baiana assim lá, na frente lá Lá embaixo, lá Aqui, ó Outra vez você chegou pra assar lá, não chegou? Não Aqui, ó, onde tá o mais carolento, ó Ficou umas pedrinhas Aqui a muda Aqui a muda não pegou legal, não Morreu mais Aí como tem pedra aqui, ó Agora ali pra baixo, ó A terra ficou mais desfiada Mais solta A muda enraizou melhor Outra terra Comecei a preparar essa aqui, ó Valeu, galerinha Até o próximo vídeo Depois tá vindo o prato Isso aí Tchau Tchau